O motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 que transportava quase 600 quilos de maconha morreu após sofrer um acidente na rodovia estadual PR-082 entre os municípios de Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol, no Paraná. Conforme informações da Receita Federal, eles realizavam uma operação em conjunto com agentes da Polícia Rodoviária Federal em combate ao contrabando e descaminho. Durante a ação, os agentes da Receita Federal e PRF deram ordem de parada ao condutor da S10. Porém, o mesmo desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção do veículo em um trecho de curva, saiu da pista e capotou várias vezes. O condutor foi ejetado do veículo e sofreu múltiplas fraturas. Socorristas do SAMU foram acionados e constataram o óbito do motorista no local do acidente. Segundo informações, a S10 transportava 497 quilos de maconha. A droga estava dividida em diversos fardos. Parte da droga ficou espalhada em meio a uma plantação. Policiais civis, militares e agentes da Polícia Científica atenderam a ocorrência. E conforme relatos da polícia, foi constatado ainda que o veículo utilizado na fuga tinha queixa de roubo. O corpo do homem que morreu no acidente foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. Marco Mourão. IML de Campo Mourão. Transcrição e Legendas Pedro Negri